E aí galera, tudo beleza? Eu vou fazer uma série de novos vídeos nostálgicos aqui no canal porque eu já procurei muito na internet e estou buscando trazer algo novo para a galera, algo que a galera não encontra em alguns canais. Pois é, eu vou fazer vídeos nostálgicos aqui de antigos smartphones da Nokia porque eu já utilizei muitos smartphones da Nokia e eu tenho muito para contar sobre cada um do dispositivo. E eu acho interessante porque quando a gente publica alguma coisa sobre Nokia, muita gente comenta né, poxa tinha um celular desse, meu sonho era ter um desse. Então eu vou trazer uma série de novos vídeos aqui, pois é, em cada vídeo eu vou falar de um smartphone e neste primeiro vídeo para vocês terem ideia eu vou falar deste telefone aqui, o Nokia 5310 Express Music. Vocês já viram algum smartphone da Nokia Express Music? Mano, era um sonho de qualquer um porque esses smartphones eram sinônimos de alta qualidade em produção de áudio. Por isso era chamada de Express Music, inclusive já tive esse, já tive vários outros, já tive esse aqui também que era o sonho de muita gente ó. Olha só o que está em minhas mãos aqui nos próximos vídeos, vocês verão esse smartphone ó, Nokia 5700 Express Music. Ó como ele era, virava, ficava parecendo uma filmadora, mano, era um celular muito foda pessoal. Ó, mas antes de mais nada essa série só vai prosseguir se a gente bater a meta aí, bater o recorde de 5 mil likes aí nesse vídeo, neste primeiro vídeo. Se isso acontecer, eu vou trazer outros smartphones, não sei como é que vai ser, eu vou dar um jeito, vou trazer outros smartphones, já tenho alguns aqui que eu adquiri, que eu consegui trazer aqui para o canal para fazer a demonstração para vocês e trazer um pouco de nostalgia aqui no canal. Mas enfim, neste vídeo vamos falar um pouco sobre um Nokia 5310 Express Music. Mano, esse telefone foi lançado em 2007, estamos no ano de 2017, então ele está fazendo 10 anos de lançado aproximadamente. E esse telefone fez sucesso filha da mãe, porque, mano, era um telefone muito pequeno, fininho e, mano, qualquer pessoa queria ter um telefone desse, ainda tinha as tecas dedicadas aqui para trocar de música, pausar, dar próxima, retroceder. Mano, era um telefone muito bacana. No entanto, ele vinha com um sistema operacional para smartphones, ou seja, o Symbian S60. Ele vinha com o Symbian S40, mas ainda assim fazia o maior sucesso, porque ele era fantástico para reproduzir músicas e eu ainda podia baixar jogos Java. E ainda que fosse apenas jogos Java, era fantástico, era muito divertido jogar os joguinhos que eu jogava nesse telefone. E vou jogar agora para vocês alguns joguinhos que vocês conheciam. Provavelmente vocês conheciam o Bolsi, ou Tomb Raider Anniversary. Se liga aí, dá uma conferida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ao lado tinha entrada para o carregador Na época não era a entrada USB normal que a gente utiliza aqui Ele não consegue recarregar por essa entrada Tinha entrada de fone padrão Foi um dos primeiros a ser lançado com essa entrada de fone padrão P2 Tinha as teclas aqui nas laterais Tecla de volume mais, volume menos E ele tinha dois alto-falantes Esse telefoninho aqui faz uma reprodução de música fila da mãe Olha só, vou reproduzir aqui para vocês Vim para a música Reproduzir Mano, eu falei Olha o som desse telefone Era monstro, mano, era monstro Fora isso, ainda tinha rádio FM que eu tocava Precisava de conectar um fone de ouvido para você reproduzir a música Então eu colocava aqui o fone de ouvido bacaninha Entrar no rádio FM Antigamente era um processo danado Porque não tinha multitarefa, não tinha isso nem aquilo Pouquíssima memória interna Vinha com apenas 30 MB de memória interna Então era obrigatório você utilizar um cartão de memória Aí a rádio FM era de boa, né? Eu adorava escutar a rádio FM E para você colocar no alto-falante Era um processo fila da mãe Tinha que vir opções Configurações Alto-falante Aí sim, você colocava no alto-falante Para você voltar para o fone de ouvido Você tinha que ir para opções de novo Configurações Fone de ouvido Era um processo fila da mãe Porque não tinha multitarefa naquela época Pelo menos nesse telefone não tinha Já tinha nos Symbia, né? S60, por exemplo Mano, e para você acessar a internet Num telefone desse? Porque não tinha Wi-Fi Então você dependia de pacote de dados De algumas operadoras Nessa época A sua tinha oferecia Planos de pacote de dados Para acessar a internet Através do telefone E esses pacotes eram oferecidos anualmente Ela fazia uma promoção Uma vez por mês Para você ter ideia Então eu vivia de Descobrir como acessar de graça A internet do telefone Naquela época Mano, tinha muita gente Que descobria dessa forma E eu, por incrível que pareça Mano, era apaixonado demais Por telefones E especialmente por telefones da Nokia E para vocês terem ideia Uma vez Eu cheguei a descobrir Como acessar a internet De graça da Claro E fiquei utilizando A internet de graça da Claro Por oito meses O 3G da Claro Era muito rápido Naquela época Eu baixava filmes No N95 Para vocês terem ideia Era, poxa mano Era muito louco Porque se você fosse acessar A internet Utilizando os pacotes Os seus créditos Só de entrar na página Do Google Mano, já comia Seus créditos todos Era um, dois, três Cinco reais De crédito Só por entrar na página Do Google Imagina aí Era uma loucura E mais Falando de multimídia Ele vinha com essa caixa de som Na caixa do pacote dele Vinha com essa caixa de som Mano, tá vivo até hoje Tá funcionando perfeitamente Vou ligar aqui pra vocês verem Liguei aqui em cima Acender a luzinha Desbloquear o teclado Botar uma musiquinha aqui Pense aí mano Que celular fantástico Eu consegui trazer esse telefone Aqui pro canal Veio com essa caixinha Veio com o fone de ouvido original Veio até com o cabo USB Mano, com o logo aqui da Nokia Olha só Tudo original nesse telefone E tem mais Tem até carregador original da Nokia Mano Definitivamente Esse telefone Era um sonho de consumo Eu tava acessando aqui os menus Lembrando de mensagem Que naquela época também Você não podia enviar uma mensagem Pra uma pessoa que você conheceu na internet De longa distância por exemplo Então existia um MMS Você pagava uma fortuna Pra ver uma foto só Que quando chegava no destinatário Se o telefone da pessoa Não tivesse configurado Com as configurações da operadora Pra receber MMS Seus créditos eram consumidos E a pessoa lá O destinatário Não recebia a mensagem E ficava sem ver a mensagem Que você enviou Pois era um processo Fila da mãe Era muito complicado Utilizar telefone Utilizar internet naquela época E eu vivia num chat Conhecendo pessoas Do mundo todo Tanto do Brasil Como de outros países Conheci até uma menina De Portugal inclusive Até hoje tenho contato com ela Que eu conheci nesses chats Tá aqui a galeria Até capturei algumas fotos Saí aí Capturei algumas fotos Vou passar pra vocês aí Pra vocês verem Os resultados que eu fiz Com o telefone Com a câmera Desse telefone De 2 megapixels Ele tinha uma bateria Tem uma bateria De 850 mAh É uma bateria Que durava pra caramba Porque naquela época Não tinha Tela de alta resolução Né Multitarefa Aplicativos rodando Em segundo plano Não tinha nada disso Então Mano Nostalgia pura Esse telefone Eu lembro que Quando eu comprava Telefones da Nokia Eu ficava ansioso Pra saber quais toques Viam no telefone E olha só Que toque legal Lembra disso Vocês lembram né Tem outro Tem outro Pera aí Rapidinho 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 Esse aqui Esse aqui Não via com muitos Toques Tão conhecidos Né Mas Oh meu Deus Bons tempos Que não voltam mais Tem vários aplicativos Aqui Excelentes Que não vai funcionar Agora Porque precisa Da internet Da operadora Hoje em dia Eu posso até utilizar Mas O chip Que é do grande E eu não tenho Nenhum chip Agora pra colocar Pra fazer a demonstração Pra vocês Esse aplicativo PTT Que nunca Conseguia configurar Mano Todos os aparelhos Da Nokia Vinha com esse aplicativo Que o PTT Que é tipo Aquele radiocomunicador Que a pessoa Utilizava um outro Mas eu nunca vi Uma pessoa utilizar Porque não funcionava Mano Precisava de internet Pra começar Que naquela época Usar a internet Era péssimo Enfim É muito bom Relembrar desse telefone Né pessoal Então tá aí pessoal Se vocês apoiam Essa série aqui no canal Não esquece De dar o like A gente tem que bater Essa meta Cinco mil likes Aqui neste vídeo Pra gente prosseguir Com essa série E é isso Que gostou do vídeo Dá um like Favorita Até a próxima